Atenção você de Divinópolis, o CINVEJ abriu vagas extras para o curso de costureira. É de graça, o coordenador do CINVEJ tem os detalhes. O CINVEJ inicia nessa segunda-feira, dia 10 de outubro, a terceira turma do curso gratuito de costura de máquinas reta e overlock. E conseguimos a disponibilidade de mais cinco vagas extras. Então você que quer aprender a costurar e tem a disponibilidade, queira ser encaminhada para a vaga de emprego após a conclusão do curso, dia 21 de novembro, chame no número 988035430 para fazer uma entrevista e após a matrícula. É isso, oportunidade então, mais informações, 988035430, até o telefone de contato. Abraça!